Já ouviu falar da rotina visão gerencial financeira do módulo financeiro do sistema de RP TOTS Proteus? Mas não sabe como utilizá-la? Então, meu amigo, fique tranquilo, pois hoje eu vou disponibilizar parte de uma aula que eu acabei de regravar falando sobre esse assunto. Eu já quero aproveitar esse vídeo, pessoal, para anunciar que todas as nossas aulas do módulo financeiro estão sendo regravadas no release 12.133, binário Árpia. Nada mais é, pessoal, que a última versão da TOTS disponibilizada agora em 2022. Se você aí quiser saber mais, eu vou deixar um link desse nosso treinamento na descrição desse vídeo. Bom, já falei demais. Bora lá assistir essa aula. Visão gerencial Bom, pessoal, nesta aula eu quero mostrar para vocês esta rotina aqui, que está em atualizações, na parte de cadastro, visão gerencial. E eu deixei essa rotina aqui mais para o final, porque vocês precisavam ter um bom conceito aí, do contas a pagar, do contas a receber, do fluxo de caixa, para que nós consigamos chegar aqui nesse nível. A gente vai falar também muito de natureza, que é onde nós vamos atrelar algumas contas aqui na visão gerencial. Bom, então, a visão gerencial, você consegue personalizar, por exemplo, o fluxo de caixa por naturezas ou grupo de naturezas, ok? Então, vamos montar uma visão de gerencial aqui juntos. Para incluir uma visão gerencial, pessoal, é só vir aqui em incluir. O nome dessa visão gerencial, antes do nome, deixa eu colocar um código aqui, vai ser o 003. E o nome vai ser fluxo de caixa exemplo 2, ok? Posso incluir aqui uma observação e vou dar um clique aqui em salvar. Bom, o sistema vai apresentar essa tela aqui para mim e agora eu vou começar a adicionar as contas nessa visão gerencial. Então, vou dar um clique aqui em incluir e o sistema automaticamente vai trazer aqui o código da visão e o código desta entidade gerencial aqui. Então, eu vou mudar o código aqui, ele sugere o 3, eu vou mudar aqui para 1, ok? A ordem vai ser 10, calma que vocês vão entender. E a classe aqui, eu preciso determinar se vai ser sintética ou analítica. Então, pessoal, eu vou querer uma classe aqui sintética, sem conta superior e o nome dela vai ser receitas, ok? Próximo campo é o tipo de receita, se vai ser um tipo débito de devedora ou um tipo crédito, credor, ok? Então, como vai se tratar de receitas, vai ser credora. A coluna, pessoal, eu não vou colocar nada nesse momento e o restante dos campos eu não preciso preencher. Depois eu vou explicar um pouco mais destes campos aqui. Vou dar um clique aqui em confirmar. Bom, então, o que ele fez aqui para mim, pessoal? Do lado esquerdo, ele criou aqui receitas. Então, esta é uma entidade sintética e agora eu vou criar uma entidade analítica e todas as entidades analíticas que eu incluí logo abaixo, ok? Vai ser a somatória aqui da receitas, que é a minha conta sintética. Isso aqui é um padrão muito utilizado para o pessoal da área da contabilidade, principalmente na montagem do DRE. Mas, para quem não tem esse conhecimento, eu acredito que explicando desta forma ficará mais fácil. Bom, então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Então, eu vou posicionar aqui em receitas. Vou clicar aqui no botão soma. Ele automaticamente vai alterar aqui a entidade gerencial para 2. A ordem 20, ok? Ele vai descer. Daqui a ordem, tá, pessoal? Ele vai descer um pouco. E essa próxima classe aqui vai ser uma classe analítica. E ele vai perguntar, essa classe analítica, que eu vou incluir agora, qual que é a entidade superior dela? A entidade superior é a entidade receita que nós criamos, ok? Então, esta daqui, ela vai se chamar, pessoal, serviços. Porque nesta minha base de dados, né? Vocês aí que assistiram todas as aulas, não pularam nenhuma. Então, nós incluímos muitas receitas aqui relacionadas à natureza de serviços. Muitas receitas relacionadas à natureza de revenda, ok? Então, é isso que nós vamos excluir aqui. Então, a gente vai ter uma classe analítica denominada serviços. O código dela vai ser credora, ok? E a coluna, pessoal? Agora, eu vou explicar para que serve essa coluna. Quando eu tirar o relatório do fluxo de caixa, eu consigo fazer com que a conta analítica serviços, ela avance um pouco mais para a direita, ok? Então, se eu quero que ela avance um pouco mais para a direita, eu vou selecionar aqui coluna 1. Poderia colocar uma coluna 2 para ficar um pouco mais distante, mas coluna 1 já está bom, ok? E a receita eu deixei na zero. Então, vai ficar no principal e a parte de serviços vai avançar um pouquinho para o lado direito. Bom, aqui, pessoal, deixa eu já explicar esses campos aqui. Eu tenho esse que não está ativo nesse momento, que é o resultado da visão. Então, se eu criar uma conta que eu quero uma somatória total de todas as minhas sintéticas analíticas, eu posso alterar aqui para resultado visão como sim, ok? Ele só ativa quando a classe aqui é sintética, ok? E esse campo aqui fica ativo, ok? Bom, mas eu não vou ter essa condição aqui. Vou deixar aqui como analítica. E aqui, pessoal, eu tenho uma opção que se chama bis, deixa eu dar um zoom aqui, bisente. O que isso aqui significa? Se eu quero que seja visualizada esta entidade nova que eu estou criando no meu relatório. Porque muitas vezes, pessoal, essa visão gerencial aqui vai ficar bem extensa. E vocês vão precisar tirar algumas análises que você quer remover uma determinada conta. Então, você não quer que ela seja visível, na verdade, né? Então, aqui a opção sim, seja visível, e não, para que não seja visível, ok? E, por último, pessoal, esse campo aqui, que ele se chama fator ente. Então, mantém da forma como ela está ou inverte. Então, por exemplo, se ela for uma conta que está positiva, ela vai ficar negativa para que haja um desconto, ok? Então, vou colocar aqui como mantém, deixar aqui nesse padrão. Bom, feito isso, eu vou dar um clique aqui em confirmar. Ela vai apresentar aqui do lado esquerdo, ok? Serviços, e aqui, pessoal, já é habilitado essa opção aqui, que é a composição da conta, ok? Então, aqui eu preciso falar para o Totos Proteus. Serviços, ele é composto por qual naturezas? E é isso que eu vou informar aqui. Então, serviço, ele vai ser composto aqui. Eu tenho que dar um clique aqui em editar, aqui, tá, pessoal? Editar, não posso dar dois cliques. Então, cliquei aqui em editar. Eu venho aqui em natureza e vou selecionar a natureza de receita de serviços, ok? Então, vou colocar aqui receitas de serviços até receitas de serviços, ok? Bom, vou dar um clique aqui em confirmar e ela já foi criada. Agora, pessoal, eu quero incluir mais uma aqui, ok? Que vai ser, eu tenho que posicionar aqui em receita e vou clicar aqui no botão de soma novamente. Ele automaticamente, ele já vai trazer aqui a 03, ok? Ele muda a ordem aqui para a 30, então vai descer ela. A classe vai ser uma classe analítica novamente. E ele já fala que a superior vai ser a 1, tá? Que é a receita de serviços. Como eu deixei posicionado, ele já trouxe automaticamente. Então, as contas que eu incluí logo abaixo, ele vai ser a somatória de receitas. E aqui, pessoal, eu vou chamar de revenda. Porque esta minha empresa, além de serviços, ela efetua revenda de produtos. Qual vai ser a condição? A condição vai ser uma condição credora. E a coluna vai ser a coluna 1, porque eu quero que avance um pouco para o lado direito, ok? Vou dar um clique aqui em confirmar. E agora aqui, vou dar um editar. Ela se chama revenda. E revenda é composto pelo quê, pessoal? Revenda é composto por essa natureza aqui, receita de revenda, que nós temos aqui, ok? Então, coloquei aqui receita de revenda. E aqui, pessoal, eu tenho um campo. Se eu quero que seja uma soma ou uma subtração, esses valores, ok? Então, eu vou manter aqui como soma. Vou dar um clique aqui. Vou dar um enter. Vou dar um clique aqui em confirmar. E a parte de receitas já está montada. Tudo depende aí do seu plano de naturezas, ok? Como está montado, você pode ter mais receitas aqui. Agora, pessoal, vamos incluir agora. Eu vou deixar posicionada aqui. Vou incluir uma nova aqui. Só que agora vai ser uma entidade referente às minhas despesas. Então, vai ser outra sintética, ok? E aí, curtiu esse conteúdo? Então, não se esquece de dar um like nesse vídeo para ajudar aqui o nosso canal. E se você aí quiser se tornar um expert no módulo financeiro, não deixa de conferir o link que eu deixei na descrição desse vídeo, onde você vai ter acesso ao conteúdo programático desse novo treinamento. Muito obrigado por ter nos assistido até agora. E aguardo vocês na próxima semana com muito mais conteúdo.